Bom, eu participo do Blogando desde a primeira edição, tive o privilégio de ser convidada para ser uma das palestrantes. Essa coisa de comunicação digital agora está muito em voga, muita gente tem se envolvido com isso e tem um interesse muito grande. Realmente o evento aqui deu certo e foi maravilhoso. E a gente percebeu que houve muito interesse, muita gente dedicada ali, prestando atenção, anotando, fazendo perguntas. Falei um pouco sobre produção de conteúdo, dando a dica para o pessoal fazer o inverso do que muitas vezes dizem, pensar dentro da caixa. E eu espero que tenha muito blogando em Salvador e que a galera realmente participe cada vez mais. Eu acho que é fenomenal, acho que para trazer para Salvador, para o pessoal veja a importância de redes sociais, de a gente criar, fortalecer nossos relacionamentos. Então, tudo que a gente pode aprender mais sobre isso e falar, trazer mais sobre isso é muito legal. Vou falar sobre as tendências de gastronomia e como é que a gastronomia é uma das áreas que mais tem movimento no mundo das redes sociais, tem influência sobre isso. Foi muito legal a minha experiência aqui no Blogando, muito legal estar aqui em Salvador. A internet, como a gente conhece, é uma coisa relativamente nova. E tudo que é novo é muito feito na base do erro e do acerto. Eu falei sobre como utilizar essas técnicas aplicadas ao marketing, à publicidade. E tudo isso é muito legal.